Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de ocorrência policial Manos, essa série aqui, ela é um pouco diferente da série de vida de polícia, porque vai ter mods aí galera, não vai ter uma historinha, né mano, como a gente faz aqui, costuma fazer e vocês gostam Mas vai ter mod, vai ter ocorrências, vai ter patrulhamento, eu acho bem bacana, é bem real mesmo, segue bem a vida real galera, espero que vocês curtam E mano, desde o início do vídeo, já vai deixando aquele seu like maroto, que vai me motivar a trazer mais vídeos aqui pra vocês, compartilha esse vídeo com geral E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho pra receber as notificações, tá bom? Me segue também no meu Instagram, tá aparecendo aí na tela e bora mano, hoje a gente vai fazer o patrulhamento com a Rota galera É velho, Rota é zica velho, a Rota aí é zicona, deixa eu colocar, mudar aqui a câmera Vou colocar essa câmera aqui, acho que já tá excelente, de bom tamanho Vambora, vambora, vamos iniciar aqui o nosso patrulhamento, eu tô de P1, tô com mais dois mics aqui, juntamente comigo que vai fazer o patrulhamento E vamos que vamos mano, deixa eu já passar o rádio pro Copom pra gente iniciar o nosso patrulhamento QAP, Copom, equipe de Rota iniciando o patrulhamento, QAP, QRV total da rede, tá sério? Vambora Vambora Partiu, vamos fazer o nosso patrulhamento, hoje a gente vai fazer o patrulhamento nesse bairro Bem aqui ao lado da delegacia, não vai ser muito longe não, ele vai ser por aqui mesmo, beleza? Vamos já, ver se a gente consegue avistar algum elemento em atitude suspeita E aqui nesse bairro, ó, chamada Resistência à prisão, é resistência à prisão, já vamos em código 3, vamos atender o chamado aqui do Copom Tem uma viatura em perseguição aí com um elemento, vamos dar o apoio aí à viatura A gente tá próximo, vai, acelera, acelera, acelera Mano, o cara tá correndo, velho O cara que tá na fuga ali tá correndo pra caramba, velho Você tá louco Bora, 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 acelera, ó, já tem mais outra viatura aqui na perseguição Esse pá vai ter que reacionar o helicóptero agora, ó, mas é aquele carro lá na frente, ó Já avistei ele, é ele, é ele, é ele Vai virar aqui à esquerda É ele mesmo Já avistei ele de longe Já vou dar o Opa, opa, bateu, 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 bateu Já dei a ordem de parada E nada do elemento parar Nada do elemento parar Vou ter que furar o pneu, vou ter que furar o pneu Furei o pneu, furei o pneu, bateu, bateu Vamos na perseguição, vamos na perseguição Quepe Copom, equipe de rota na perseguição Próximo a Grove Street, que é CL Vambora, vambora, vambora Carro cinza, aparentemente uma BMW O pneu já foi furado Vamos tentar furar o outro Não quer parar, tá resistindo Furei o outro, furei o outro Bateu, 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 bateu Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai, 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 puxão, puxão Puxão, puxão, vai, vai, puxão Puxão, puxão, puxão Puxão, vai, deita, 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 deita Deita, deita Puxão Tá preso, tá jogando, tá preso Tá na mão, tá na mão Tá na mão Quer pê, cupom? Equipe de rota aí Com o elemento aí na mão, quer ser ele? Deixa eu já tirar o elemento daqui da rua Acompanha aqui, jovem Já pra liberar o trânsito Aí, conseguimos pegar o elemento aí, ó Resistindo a prisão Fica aqui, jovem Não cedo Fica de olho nele aí, Mike Deixa eu já arrumar essa viatura aqui Senão vai virar um calço aqui Deixa eu já posicionar ela aqui Enquanto os Mike vão fazendo perguntas lá pra ele Só desligar aqui a sirene Beleza Fechou Ok Vamos ver o que esse elemento tava acontecendo O que que foi, jovem? O que que aconteceu aí, jovem? Hã? O que que aconteceu? Deixa eu revistar você aqui, ó Vira de costas pra mim, por gentileza Vou revistar você, tá? O que que aconteceu que você tava fugindo aí da viatura? Deixa eu ver aqui Uma carta, um cartão de taxistas Um broche De Marielle Viva de costas pra mim, vive Não sei o que que é isso, mas tudo bem Tá, vamos ver aqui Deixa eu solicitar pro Copom Deixa eu verificar se ele já tem passagem Quer ver, Copom? Verifica pra mim o senhor Jacobi Morrison Por gentileza Que é esse L, Copom? Nada consta Vamos fazer o teste do bafômetro Por que você tava Não sei, agora não entendi Por que que ele tava resistindo A prisão, rapaziada Não tinha a parada, no caso Fazer o teste aqui da Se ele tá drogado Ou alguma coisa do tipo Ok, nada consta Deixa eu ver aqui O que que é mais Bom Deixa eu interrogar ele Pra perguntar, velho Por que que ele Tava fugindo Deixa eu perguntar aqui De onde ele veio Ele veio da casa do tio dele Chegando nele Pra onde você tava indo, jovem Tava indo trabalhar O que que você tava fazendo por aqui? Procurando um lugar? Se você tava indo trabalhar Por que você tava procurando um lugar? Tem alguma coisa errada com você aí? O senhor vai plantar a agulha Lógico que não, cidadão Lógico que não Deixa eu ver aqui Bom Fiz as perguntas pra ele Vamos verificar o carro Porque eu acho que a gente vai achar As coisas é nesse carro dele aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos verificar Deixa eu fazer a revista Poucas gotas de sangue no banco do passageiro Nada de interesse Uma pá Uma faca Ih, velho Já se complicou Gotas de sangue no banco do passageiro Uma pá O que ele ia fazer com uma pá? Uma faca de cozinha Algumas gotas de sangue no banco do motorista Também Ah, ele tava com algum corpo aqui Tava com algum corpo aqui Ele enterrou algum corpo Certeza Certeza Deixa eu verificar com o cupom A placa desse veículo Deixa eu ver aqui, ó Solicitar Deixa eu ver aqui Verificar o veículo Quer pegar o cupom? Deixa a placa pra mim 22KID41E 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 Tá vencido aí o registro do carro, velho Tá vencido a documentação do carro Ahn Bom, já vai preso mesmo Já vamos ver Por que ele tava com essa pá aí Ahn Vamos ver aqui Revista o veículo Deixa eu revistar de novo aqui Pelo porta-mala Quem sabe encontre algum corpo aqui É, as mesmas coisas Tá ok Vamos solicitar então o guincho Já vamos mandar aqui pra Já pega o pão Solicitando o guincho QSL Beleza O guincho tá vindo aí Ô, jovem O senhor tá preso, tá? Tinha gota de sangue no seu carro Você resistiu à parada Certo? Você não quis parar Tinha uma pá dentro do teu carro O que que aconteceu, cara? Vai ter que dar explicação lá da legacia, tá bom? Vou solicitar uma viatura pra vir buscar você aqui Já pega o pão Solicitando uma viatura pra vir buscar o elemento Que resistiu à prisão QSL Aqui na rua 3 No bairro popular Tá vindo uma viatura pra vir buscar o senhor aí O senhor vai ser encaminhado à delegacia, tá bom? Aí o senhor explica lá pro delegado o que aconteceu Beleza? Beleza Ô, Michael Fica de olho na lei A viatura vindo buscar ele Já vou entrar aqui E já vamos continuar o nosso patrulhamento Vambora, vambora, Max Vambora que já tá na mão Já aí, já tá tranquilo Partiu então, galera Vamos dar continuidade aqui ao nosso patrulhamento Ok Vamos dar uma volta por aqui Vamos já abordar esse carro aqui, vai Costa aí, jovem Costa aí, posta aí Isso Costa aí, bonitinho Bonitinho Boa tarde, jovem Boa tarde, cidadão Tudo bem? Aí, desce do carro aí, jovem Opa, opa Não, não, não Desce do carro Desce do carro Quietinho aí Quietinho aí Tá, eu vou Vou revistar o senhor aí, tá bom? Primeiramente, vai Entrega o seu RG aí Entrega só aí Eu vou solicitar a verificação da pessoa Pro copom Quer pôr, copom? É, verifica pra mim o Franklin Pocherello, acho que é Date de nascimento 28 de 3 de 75 Nada consta Tudo certo, ok Deixa eu revistar aqui Queria um pouquinho de ingressa aí, o senhor Vou revistar o senhor Tá bom? Uma receita de remédio Tarja preta Uma folha de boleto Um lubrificante íntimo Uma seringa vazia Ok Deixa eu revistar Vou fazer o teste de bafômetro do senhor Só pro desencargo, tá bom? Eu aprecio Tem nada consta, então Vou pedir pro meu parceiro vigiar ele aqui Eu vou botar uma revista no seu carro, tá? Vamos ver se tem alguma coisa dentro do seu veículo Um É, um pá de chinelo Um spray de pimenta Nada interessante É, esse cara aqui aparentemente Nada consta, velho Nada consta, galera Vou liberar ele aqui, então Beleza Vamos liberar ele aqui, então, rapaziada Pode ser, viu, senhor Dispõe da rota Só um procedimento de rotina Bom, rapaziada A gente deu uma volta lá no centro Mas a gente não Não avistou nada de Anormal A gente vai fazer um patrulhamento agora um pouco mais aqui pra cima Próximo aqui ao banco, né? Tá um pouco mais perigoso Pra ver se tá tudo ok ali Aos redores Ainda mais hoje é de pagamento, né, rapaziada? De pagamento aí é complicado Tem que ter uma Uma viatura sempre próxima ao banco ali Fazendo um patrulhamento Dando apoio pra população, né? Vamos dar uma olhada ali, então Aos redores ali do banco Virar aqui à esquerda Aparentemente tudo tranquilo O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, jovem? Uma mulher entrou em contato via 90 Cabo 05 em andamento QTH, avenida do centro Ok, vamos lá ver o que tá acontecendo Vem próximo aqui Vamos ver o que rolou, rapaziada A mulher chamou aqui E ligou no 190 Pediu pra comparecer ali Será que... Bom Aparentemente tá de carro Aparentemente o elemento tá de carro Ó, o elemento é ali, ó Vou dar a ordem de parada pra ele Vamos ver se ele vai parar Para, para Encosta, 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 encosta Encosta Encosta, encosta, encosta Encostou, vou furar o pneu Encosta, encosta Parou, 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 parou Vai pro chão, pro chão, pro chão Pro chão, pro chão, jovem Vai, 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 vai Chate aí, chate aí O que aconteceu? Eu já mirei, jovem Eu já mirei mais Ó, o helipoptero águia já tava no apoio O que rolou aí, rapaziada O que rolou aí, velho Deixa eu pegar ele aqui Tira aí, jovem Vem aqui, eu me acompanho aqui, por gentileza Vou tirar você No meio da rua aqui Não fica de olho nem mais Vou encostar, já pira, sai aqui Vai sair do meio da rua Desligar aqui a sirene Que meu Deus do céu, não vem Dando essa sirene aqui na cabeça Ok E aí, jovem Tirou alguma coisa dele aí, Mike? Falou nada? Vamos ver aqui então Deixa eu Solicitar aqui pro copom Que é o copom Verifica pra mim O senhor Ethan Fedor Fedor Dato de nascimento 4 de 8 de 1999 Nada consta Pega aqui o RG de volta dele aqui Aqui eu já tinha pegado o RG com ele Deixa eu ver aqui Deixa eu Revistar Vou revistar o senhor, por gentileza Vira aí de posse Se for bem, por favor Bom, ele tem um ticket de estacionamento Um bombom Um maço de cigarro E um É Sucifixo Deve ser crucifixo É Bom, não constou nada Show Vou pegar, galera Deixa eu fazer o teste do Uma urna com cinzas E uma máquina de costura Bom, velho Aparentemente Nada consta aqui dentro do carro Deixa eu dar uma olhada Na placa dele Porque Esse chamado aqui Tá constando quase nada Aqui Deixa eu Verificar o Copom Quer ver, copom? Puxa pra utilizar a placa O 80 é o 398 É, nada consta também, rapaziada Não sei por que Chamaram Viatura pra ele Vou chamar a seguradora do veículo Vou chamar aqui Porque a gente estourou o pneu dele Porque ele não queria parar Só quero saber O porquê Que o senhor não queria parar, jovem Quando acontecer esse tipo de coisa Para A viatura solicitou Se não tem nada de errado Não tinha nada de errado no seu carro Não tinha nada de errado com o senhor Por que que o senhor não parou? Entendeu? Aí é complicado Entendeu? Deixa eu fazer o teste do bafômetro no senhor Pra ver se o senhor não tava embriagado Por isso o senhor não quis parar Apreciso Obrigado, cara Bom, nada consta então Eu vou liberar o senhor aí E aí o senhor segue o caminho do senhor Mas quando o senhor É Quando a gente dá Dá o sinal de parar pro senhor O senhor para, tá? Vou liberar ele aqui então, rapaziada E aí ele segue o caminho dele aí O próximo senhor para, tá? Que mentira Não faça mais isso não Beleza? Vamos embora Vamos seguir o nosso caminho aqui, rapaziada Tinha nada demais ali com ele Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma abordagem aqui de rotina nas ruas Bom, vamos Vamos seguir Não vamos aceitar esse chamado não Vamos seguindo aqui Vamos fazer uma abordagem mais aqui pra baixo Ó, o que que tá acontecendo? Para aí, jovem Encosta, encosta, encosta Vai, encosta, encosta Tô pedindo pra você encostar, véi Vai, vai, vai Tá difícil, hein, véi Meu Deus Boa tarde, senhora Tudo jóia aí? Tudo tranquilo? Só a verificação de rotina, tá? Senhora, por gentileza Poderia descer do veículo Desce do veículo Desce do veículo, por gentileza Desce do veículo, por gentileza, senhora Desce do veículo, por gentileza Por gentileza, né? Não adianta reclamar Não adianta reclamar Tá bom? Ô, 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 ô Eu pedi pra senhora descer do veículo Tá difícil entender isso? Você, por gentileza Você, por gentileza Acosta aqui, por gentileza Deixa eu pegar aqui Impressa o RG, por gentileza, senhora Impressa o RG Ah, sou CNH também Por gentileza Isso Certinho Ah, deixa eu só solicitar aqui pro copom Seu RG Quer pê, copom? Verifica o RG, por gentileza Senhora Felipa Vargas Nascimento dia 9 do 8 de 1993 Ok, tks, copom É nada com, essa senhora Eu vou fazer uma revista Na senhora Só por precaução Tá bom? Grande costas E por gentileza Uma caneta Um cartão da empresa DT DT Detetizadora Ok, a gente vai verificar o veículo da senhora Tá? Só por Precaução Vamos verificar o veículo dela aqui, rapaziada Quer pê, copom? Verifica pra mim aí um Tornado Placa 08 C1 08 Mary Ocean Zebra 1 2 8 Target 10 4 Que é esse, copom? Nada consta aí, rapaziada Vamos dar uma verificada no carro dela Vamos bater uma revista aqui Opa! Aí, tá vendo? Aparentemente não tinha nada, hein, rapaziada Ela não tinha nada, 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 nada Olha o que já apareceu aí já Ó, ela tem um monte de lixo no chão do veículo Um revólver calibre 32 Com uma munição raspada Uma Procuração Motorista E dois sacos Com dois quilos de pó Vixi, essa tá enrolada Essa aqui tá enrolada O carro dela já tá prendido já O carro dela já tá prendido Senhora, é... A senhora tá presa, tá? Beleza? O carro dela já tá prendido já 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 A senhora tá presa, tá? Vira de costa por gentileza A senhora tá presa Tá bom? Fica quietinha aí que a senhora tá com o revólver Com munição Com numeração raspada Entendeu? A senhora tá presa aí Então a senhora melhor ficar quietinha aí Não fala nada Deixa eu só solicitar aqui O guincho A senhora aí vai acompanhar a gente Até a delegacia, tá bom? Acompanhar a gente até a delegacia Que a senhora tá presa, certo? Deixa eu colocá-la aqui no banco traseiro Não sei por que os maques saíram correndo ali atrás de alguém Saíram correndo atrás de alguém ali Não sei quem é Ok Fechar a porta aqui Bom, aparentemente os maques É... Bordaram mais um cara aqui Não sei por que Mas vamos levar ele pra delegacia também Deixa eu pegar ele aqui Mas também vai pra delega, velho Vamos colocar ele aqui mais pra cá Vamos acionar uma viatura aqui Pra vir buscar esse elemento aqui E a outra a gente leva Pra delegacia Beleza? Só solicitar aqui Aqui está a viatura Apoio do policial É... Partiu essa daqui então, com a jovem Manceba para a delegacia, galera. Vamos em código 3 e vambora. Bom galera, vou terminar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like maroto, arrebenta o like aí para me ajudar na divulgação. Não se esqueça, compartilha. É nóis, tamo junto, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço. Valeu, falou, fui. Tchau.